Boa tarde, a mim pediram para falar em ambiente em tempo de recessão e está bem Luís. E eu resolvi fazer uma metáfora sobre a paisagem. Quando estiver escrito paisagem, onde falar de paisagem, podem ouvir ambiente, que o problema é igual. Eu suponho que quando me pediram para falar sobre ambiente em tempo de recessão, se pretenderia responder a uma questão que eu conheço dos meus amigos ambientalistas, que é, bom, agora o Estado faliu, lá se vai a política de ambiente, porque só se pensa em economia. Pelo menos este sentimento é muito marcado nas pessoas que eu conheço do movimento ambientalista. Confesso que eu não partilho dessa preocupação, porque acho que os governos, felizmente, pesam muito menos do que pensam. E as questões ambientais são essencialmente questões de economia. E é nesse pressuposto que eu vou falar de paisagens. Falar de paisagens, como digo, como uma metáfora das questões ambientais. Quando nós olhamos para esta paisagem que ali está, aquilo é o Val Glaciar, na Serra da Estrela, é um dos Valos Glaciares, olhamos para aquilo e dizemos, nós temos uma paisagem muito degradada, está-se a perder tudo, estamos num processo irreversível de perda de riqueza e degradação e etc. Mas só dizemos isso quando não olhamos para a mesma paisagem cerca de 100 anos atrás. Isto é, uma coisa é discutirmos o que vemos num determinado momento, outra coisa é discutirmos o processo no qual estamos metidos e de que o que vemos num determinado momento é, essencialmente, um instantâneo. A mim o que me interessa na paisagem é, sobretudo, o processo. As paisagens, para utilizar uma definição da Teresa Anderson, a paisagem é o resultado da forma como o homem se relaciona com os elementos naturais, com os recursos naturais. E essa é uma definição que me dá por satisfeito e é nesse processo de relação que me interessa discutir o que é que estamos aqui a fazer. Bom, como é que se constrói a paisagem? Há várias maneiras, evidentemente, mas nestas paisagens velhas como as nossas é, sobretudo, o pão nosso de cada dia que constrói paisagens e que faz paisagens. Aqui, aliás, temos vários tipos de pão. Uns de milho, de trigo, de centeio, de arroz, de aveia, etc. Agora, o que é que isto tem a ver, este pão, o que é que tem a ver com a paisagem? Bom, eu já começo, eu já explico o que é que está implícito nisto, mas é bom não esquecer que, evidentemente, não é apenas o pão em si mesmo, mas é todo o nosso modelo de alimentação, o vinho, a água, seja o que for, que nós utilizamos nisto. Ora, não há, enfim, nós podemos começar até por discutir os pequenos almoços. Eu tenho ali à esquerda uma ideia de pequeno almoço, uma ideia muito moderna, atual, agora, com frutas, com sumos de frutas, etc. E tenho à direita uma ou outra alternativa de pequeno almoço. Um copo de vinho tinto, um bocado de queijo de ovelha e um pão, naquele caso é uma broa de milho, mas poderia ser outra coisa qualquer. O importante é perceber que não há pequenos almoços grátis. Isto é, quando comemos cereais, nós estamos a financiar campos de cereais. Quando bebemos um sumo de laranja, estamos a financiar olivais industriais ou não, como aqueles que estão ali no cima à direita. Quando bebemos um café, estamos a financiar a produção de café, como está naquele cafezal, aliás, muito bonito, embaixo à esquerda. E por aí fora. Não há, seguramente, pequenos almoços grátis. Agora, o problema é que os custos variam muito. Se nós fizermos a alternativa em relação àquele pequeno almoço que tínhamos feito antes, estamos a financiar outras paisagens. Estamos a construir outras paisagens cada vez que nós fazemos uma opção, quando dizemos que, quando pegamos um bocado de pão e lhe pomos um bocado de manteiga, estamos a financiar a produção de manteiga, a produção de leite, a produção intensiva de cereais, por aí fora. Quando molhamos o pão no azeite, estamos a financiar olivais. E essa questão é uma questão essencial na compreensão das questões ambientais de que falarei só no último slide. Até lá só estou a fazer preparações. E mais do que isso, não só os custos variam muito, como nem sequer é fácil saber o preço. Porque depende da maneira como os elementos foram produzidos. Reparem que este pequeno almoço é o mesmo que o anterior, mas, eventualmente, o milho da broa pode ter sido produzido nestes cálculos, em vez de ser num campo de milho industrial. O queijo de ovelha pode ter sido produzido num pastoreio de percurso, ou pode ter sido produzido a partir de leite de ovelha estabelada, ou perto disso, aquela estabelação, uma semistabelação. Ou pode ter sido produzido o vinho numa vinha de enforcado, e não na anterior. Portanto, a questão não é simples quando nós escolhemos um produto ou outro, porque a forma de produção é, em si mesma, construtora de paisagens, assim ou assado. Ora, a evolução da paisagem resulta da forma como as alterações socioeconómicas atuam sobre os fatores naturais. E, nesse sentido, obviamente, a recessão é um dos elementos socioeconómicos que atuam sobre isto. Não é por acaso que as emissões de carbono caíram com a recessão económica, como é evidente. Foram muito mais eficazes que as várias conferências sobre os painéis climáticos, etc. Verdadeiramente, aquilo que fez cair as emissões de carbono foi a recessão económica, como sabemos. E é por isso que eu gostaria de dar um pequeno relance sobre alguns aspectos da evolução de Portugal, necessariamente da paisagem, necessariamente do ambiente. O que nós temos aqui são três mapas. O primeiro mapa compara a população, por conselho, a diferença de população entre 1900 e 1890. O que está encarnado é diminuição. O que está a ver de aumento. Quanto mais encarnado, maior diminuição. Quanto mais escureu o verde, maior o aumento. Depois temos a comparação, no meio, naquele mapa do meio, temos a comparação dos anos entre 1950 e 1890. Aqui, digamos que é o pico da pressão sobre o território, sobre os recursos naturais em Portugal. Temos o Atlentejo com uma fortíssima aumento de população e, nesta altura, já estava a perder população. Nos anos 40, provavelmente, tinha mais população. Temos um fortíssimo aumento em relação a 1890. Em 30 anos, todos os conselhos do Atlentejo subiram mais de 100% e, em alguns deles, mais de 200% de população. Mas o que, para mim, me surpreendeu quando eu fiz estes mapas é o último mapa onde nós comparamos a população de 2001 com a população de 1890. E quase metade do país tem menos população hoje, ou melhor dizendo, em 2001, para ser preciso, que em 1890, no fim do século XIX. Isso, para mim, é surpreendente. Não é surpreendente que teria menos população do que nos anos 50, como está aqui neste mapa do meio. Mas a comparação não é com 1950, não é com o pico, é com o que estava lá atrás, em 1890. E não só quase metade tem menos população, como quase um terço tem muito menos população. E, do ponto de vista da paisagem, é importante notar que os que lá estavam em 1890 eram agricultores e pastores e os que lá estão em 2001 são funcionários camarários e coisas que tal. E isso tem um efeito sobre a evolução da paisagem que é, naturalmente e intuitivamente, percebemos a diferença. Por exemplo, quando comparamos a densidade de porcos, também por conselho, em 1920 e em 1999, nós verificamos, em 1920, os dois sistemas de produção de porcos que existem. Um, que é o sistema do Norte, em que cada exploração agrícola tem um porco, dois porcos, três porcos, que funcionam como um compostor, como a unidade de tratamento de resíduos orgânicos da exploração agrícola e da casa. Na prática, é isso que o porco é, porque vai comendo as sobras, etc., e vai mantendo o azoto no sistema de exploração. E, portanto, há tanto mais densidade, quanto maior é a densidade de população. E isso faz com que apareça no minho a maior densidade de porcos. Estes são por área. Um dia destes produz o mapa por pessoas. E depois temos o porco de montanheira, no sul, onde há muitos porcos, porque os porcos são pastoreados no monte. Nesta altura, ainda a peste suína africana não tinha feito os seus estragos. E, portanto, nós encontramos ali, sobretudo na azinheira, a azinheira é muito mais interessante para a produção de porco que o sobreiro. E, portanto, sobretudo na zona da azinheira, nós temos uma enorme produção de porco. Como vês ali, Barrancos destaca-se. E isso não acontece em 1999. Porque, enquanto a produção de porco, em 1920, é um resultado da produtividade daquela paisagem, e se relaciona com a produção daquela paisagem, na verdade, em 1999, o que nós vamos encontrar é uma fortíssima concentração na zona do oeste e no Montijo, como toda a gente sabe, que está a fazer paisagem no Corn Belt americano. Isto é, isto não são porcos que se relacionam com esta paisagem que aqui está, são porcos que comem rações produzidas a partir de cereais feitos no Corn Belt americano. Esta alteração de modelo produtivo é que traduz, obviamente, alterações de paisagem. Se nós olharmos para evoluções, por exemplo, da área de cereais, nós encontramos ali à esquerda, em cima, a evolução do milho, e reparem, em 1914 é esta, no 1943, digamos que estamos a falar já, as minhas desculpas, estamos a falar já numa fase, enfim, de maturidade da campanha do trigo. A campanha do trigo de Salazar não é a primeira, atenção, a campanha do trigo de Salazar é a terceira campanha do trigo. Nós temos, em 1868, ou 78, já não me lembro agora muito bem, a Lei da Fome, do Ovinho de Brito, que é a primeira legislação europeia de proteção de produtores de cereais, no fundo, para responder aos preços baixos dos cereais que vêm do Novo Mundo. E a primeira proteção da legislação de proteção de produtores de cereais é portuguesa. Não é por acaso, é porque nós, de facto, temos pouca capacidade de produção de cereais e, portanto, somos os primeiros afetados pela baixa de preço induzida pelo mercado americano, pela produção americana. Bom, e depois vemos, em 1999, o que o milho desaparece bastante, ou diminui bastante, embora em algumas zonas ele se tenha espalhado, pela simples razão de que passou a haver outras condições de produção, como seja o regadio induzido pelo Estado. Se nós olharmos para a produção de trigo, vemos exatamente o mesmo tipo de evolução. A evolução do centeio é bastante mais interessante, porque, ao contrário do que é a nossa imagem atual, que achamos que o centeio é uma coisa que se produz nas montanhas do Norte, verificarão que isso não é bem verdade. Aqui em 1914, nós temos centeio em praticamente todo o país, com maior produção no Alentejo, se virem, ou num bocadinho negativo dos porcos, não é? Estamos a falar das areias, das zonas mais pobres, e, portanto, é preciso um cereal pobre para a produção. E se continuarmos a fazer esta avaliação, nós verificamos que este tipo, tudo isto tem a ver com a forma como nós nos relacionamos. Quando se diz, bom, agora há uma recessão, vai parar a inovação, a investigação, isso não é bem assim. A inovação é, essencialmente, um produto da necessidade. Não é um produto dos recursos que existem numa sociedade rica e que está estabilizada. Pelo contrário, é nos momentos de necessidade que surgem fortíssimas inovações sociais e tecnológicas, etc. Nós abandonámos a pasturice há muito tempo. Como sabem, a cabra é um símbolo negativo, associado ao diabo, e os florestais também não gostavam delas. E, portanto, quando se fez o designio nacional de florestar o país, a cabra foi abandonada. Este rebanho que aqui está, por acaso, é do meu amigo Thomas, um alemão que viveu 30 anos em Portugal e que fez aqui uma inovação neste pastoreio que eu acho fantástica, estritamente por razões de necessidade. Ele, às tantas, separou-se da mulher, tinha que tratar da quinta e tinha que tratar do gado, tinha sentido tal cabras, largava o gado no monte, como sabem, as cabras com frequência voltam sozinhas para o corral, mas quando não voltam é preciso ir buscá-las. E ele perdia horas no monte à procura das cabras. Resolveu o problema, de forma muito barata, comprou um telemóvel, pôs ao pescoço de uma das cabras líderes do rebanho, registou o telemóvel naqueles coisas do Google de localização dos telemóveis quando se telefona e, portanto, quando tinha que ir buscar as cabras, telefonava para a cabra, verificava no computador onde é que a cabra estava e ia lá buscá-la. Portanto, esta ideia de que necessariamente, numa altura de escassez de recursos, vamos diminuir a inovação e etc., não é verdadeira, porque a inovação é verdadeiramente uma filha da necessidade. É quando nós nos enfrentamos com um problema cuja solução não temos, que vamos à procura. É por isso que, em relação a muitas destas questões, nós, quando olhamos para o ambiente, temos que ter alguma perceção do tempo que está associado. Este mapa é um mapa com os pequenos ruminantes, comparando ovelhas em 1920 e em 1999. Os mapas de baixo são a soma dos dois, os soma é as ovelhas e as cabras e a densidade, mas gostaria que reparassem no mapa da área ardida entre 1975 e 2009, que está aqui, e esse mapa coincide em grande medida com as zonas onde havia cabras e deixou de haver. Reparem, não é só porque deixou de haver cabras. Nós, quando dizemos que somos uns incompetentes em matéria de fogos, porque arde muito mais que em Espanha, é bom que olhemos para este mapa que está aqui às cores, feito por pessoas que sabiam, com certeza, muito de produtividade primária, mas sabiam um pouco de psicologia. Portanto, trocaram as cores. Aqui o que é intuitivo, que é as cores quentes serem onde há maior produtividade primária, ele trocou, e aqui, onde há maior produtividade primária, é nas cores mais frias. E reparem onde é que elas são. São no noroeste, são onde nós estamos, inclusive toda esta zona onde há mais fogo, corresponde a este verde que aqui está, portanto, zonas de maior produtividade primária. Se nós temos um território onde há produtividade primária, e se não retiramos os combustíveis, claro, temos, entretanto, enfim, com certeza fizemos há mil anos uma alteração substancial do nosso coberto vegetal, nós, naturalmente, estamos sujeitos a... Dois minutos, muito bem. Estamos sujeitos a ter incêndios. É por isso que quando as pessoas começam muito preocupadas a perguntar, a falar de fogos, eu pergunto quando é que comeram o último coberto, porque essa questão é uma questão absolutamente essencial. O que acontece é que nós simplificamos a nossa alimentação. E simplificando a nossa alimentação, nós simplificamos os sistemas produtivos. E simplificando os sistemas produtivos, nós vamos perder diversidade e vamos perder a diversidade genética e por aí fora. Nós, na prática, o que fizemos foi transformar os matos, que eram matéria-prima para a fertilização das terras e matéria-prima para a produção pecuária, em resíduos florestais. E, portanto, transformámos aquilo que era uma riqueza. Nós, Portugal sempre teve uma população, uma densidade populacional muito maior que a Espanha por causa dessa maior produtividade primária. Isso que era uma riqueza, nós transformámos num problema da gestão florestal diminuindo, inclusive, a rentabilidade da produção florestal por causa disso. Isto, no fundo, corresponde àquilo que diz o Michael Porter e o Clássio Van der Linde num artigo clássico que é o Green and Competitive, em que ele analisa o problema do efeito da regulamentação ambiental na economia. Sobretudo na indústria, ele inclui a indústria de produção de flores na Holanda, porque aquilo é uma indústria, não é agricultura. E o que ele conclui é que, dadas algumas condições, isto é, se a regulamentação for bastante restrita. E se for aplicada de forma igual e sem variações, o que acontece é que a regulamentação ambiental é um fortíssimo incentivo à inovação e à competitividade. Porquê? Porque um empreendedor que tem um problema de resíduos para tratar tem um custo nesses resíduos. O que é que ele vai fazer? Aumentar os preços? Depende-se, os concorrentes não aumentarem os preços, ele não pode aumentar os preços. Portanto, o que ele vai fazer é rever todo o processo produtivo para reduzir a produção de resíduos. Isto é, os resíduos são um sintoma de ineficiência do processo produtivo. A escassez nem sempre significa pior produção, a produção mais pobre e etc. Pelo contrário, o que diz o artigo é que a regulamentação ambiental ao induzir escassez aumenta a competitividade e aumenta a inovação no processo produtivo. Na prática, para responder à pergunta que me fazem como é que é o ambiente em termos de recessão, é um ambiente em tempo de recessão, é um tempo de escassez e os tempos de escassez tendem a provocar processos produtivos mais eficientes, mais inteligentes e não termos, enfim, plataformas logísticas como a castanheira do Ribatejo, que é uma estupidez, que só se faz, obviamente, em tempos de abundância. Muito obrigado. Obrigada.